Música O quarto projeto de campeão que não poderia deixar eu mostrar para vocês Um ar de moda café, considerado um museu do moda E tanto aprescia a moda mundial Como eu falei com vocês, aqui é considerado o Museu do Rock Estão expostas várias peças, tímones da música mundial Como os looks usados pelos Beatles e o áudio do sucesso Vamos dar uma conferida em outros itens Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá Aqui também funciona nos restaurantes mais legais de Nova York São muitas opções, inclusive, sem dúvida Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá You're living in your own private Idaho Living in your own private Idaho You were young and your heart was an open book You used to say, live and let live You know you did, you know you did, you know you did But if this ever-changing world in which we live in Makes you give in and cry Say, live and let die You didn't let die You'd love to hear, live and let die You're living in your own private life And let's go to the next box Should we get to the next box? You might get to the next box Obrigado por assistir!